Estou mediando essa mesa que tem um nome bastante instigante, desafiador, que é pensar táticas de produção e sustentação do humano entre nós por uma rede de cuidados despatologizantes. Eu faço parte do Despatologiza. Bom, para não perder mais tempo, nós temos gente muito boa para conversar conosco hoje. Eu vou apresentar, então, pelo que está no folder, nós vamos reverter a ordem aí um pouquinho. O Daniel Becker, que é pediatra, autor do blog Pediatria. Ele também é fundador do Centro de Promoção à Saúde no Rio de Janeiro, professor da UFRJ, que vai nos contemplar com a forma como ele tem ajudado a construir essa questão das redes. Obrigado. Obrigado ao Grupo de Patologiza pelo convite. Fico muito feliz em falar aqui com vocês. É claro que eu gostei muito de uma fala da manhã, uma pessoa que perguntou aqui na frente como é que a gente fala com os médicos. Porque aqui nós estamos entre pares. Eu não sou médico, eu sou pediatra. Uma pequena diferença. Então, eu acho que esse é o grande barato, assim, da gente poder aprender a pensar essa questão, que é tão importante para todos nós, senão nós não estaríamos aqui. Mas como é que a gente transmite isso para os nossos pares? A gente está vivendo isso no Facebook agora, essa polarização louca, né? Agressões e violência por tudo que é lado, petralhas de um lado, fascistas do outro. E assim a gente não convence ninguém, conversa sem diálogo, sem escutar um pouco o outro, entender suas razões, né? Quando a gente fala de TDAH, por exemplo, imediatamente as pessoas reajam, mas meu filho tem TDAH, você tem que entender que essa doença existe. A gente tem que escutar essa fala. A gente não pode negar a existência de uma entidade que está tão disseminada. A gente tem que entrar nessa fala para poder trazer as pessoas para uma outra reflexão. Então, esse aprendizado eu acho muito importante. Eu vou fazer uma apresentação exclusiva para pessoas com TDAH, porque a velocidade que vocês vão ver passar as imagens é eletrizante. Porque eu tenho 30 minutos, vão ser mais ou menos 8 slides por segundo, porque eu trabalho muito com imagens, né? E essas imagens ajudam a gente a pensar. Se der tempo de pensar, é claro. Eu acho que não vai dar. Então, assim, eu queria situar um pouquinho a infância na nossa questão da medicalização. Primeiro, começando, pegando uma história já bem antiga, né? A saúde, na Idade Média, especialmente, ela é muito relacionada com o pecado. A saúde era perda. A saúde tinha a ver com pecar. Tanto que as pessoas eram tratadas nas ordens religiosas. Isso mudou a concepção, foi mudando em direção à Idade Moderna. E, por exemplo, já nessa época, se falava, em 1700, 1600, 1700, se falava em miasmas, em vapores tóxicos. A miasma é uma entidade que até hoje é a homeopatia, trabalha com ela, faço a homeopatia. E esses miasmas eram vapores tóxicos que adivinham da pobreza, da miséria, da sujeira. Então, por exemplo, o Andrés passou por uma grande reforma urbana em função dessa concepção muito avançada, na verdade, de doença e saúde. Só que, lá para os idos de 1900, um pouquinho antes, surgiu esse chato, vocês devem pelo menos conhecer a cara dele, chama Pasteur, que resolveu vincular uma descoberta dele, que são os micro-organismos, uma descoberta que já vinha, na verdade, antes, mas ele vinculou a existência de micro-organismos às doenças. Ele fez um vínculo causal entre os dois. E, desde essa época, esse, digamos, esse paradigma que começou a ser instalado nesse momento, de vincular doença com um invasor externo, com alguma coisa invisível, foi reforçada por esse outro chato, que chama Fleming, um americano, que inventou de fazer uma cultura de bactérias numa determinada placa de Petri, que vocês devem ter ouvido falar. E aí caiu uma solução de um fungo nesse lugar. Esse fungo se chamava... Vocês podem falar, não é? Como é que chamava o fungo do Fleming? Alguém tem que saber. Eu vou parar aqui até alguém dizer o nome do fungo. O que é que há? Eu sou surdo, eu tenho que falar alto. P? Penicilínium. Muito bem. Então, ele inventou uma coisa que não só tratava, inibia o crescimento de bactérias, como vocês podem ver aqui na plaquinha, onde pingou o fungo, parou de crescer bactéria. Daí foi criado um grupo farmacológico chamado Antibióticos e que foi responsabilizado, então, pela queda brutal de todas as doenças infecciosas que mais matavam no mundo nos primeiros 50 anos do século XX. Mas, como vocês estão vendo aí, teve uma queda brutal de todas as doenças infecciosas. A gente, praticamente, hoje não é mais um problema tão grave de doenças infecciosas, a não ser as novas que estão surgindo aí e outras que nós vamos falar sobre elas. Mas, repara o detalhe aqui, até que ano é a principal queda dessas doenças? Mas, em que década vocês localizam a principal queda delas? 1970? Não, antes, não é? 1940, não é isso? Até 1940 já tinha caído 80% da redução de incidência das doenças infecciosas. Sabe quando é que foi comercializado o primeiro antibiótico? Depois da Segunda Guerra. Então, não foram os antibióticos responsáveis, nem as vacinas, que também são posteriores à Segunda Guerra, na sua maioria. Na verdade, isso é muito mais causado por mudanças nas condições de vida, de saneamento, de higiene, de alimentação, de urbanização, de acesso à educação. Então, já, mesmo ainda com esse paradigma vigente, a gente já vê que não é só essa questão de tratamento médico que muda a saúde. Só que, nos últimos 100 anos, por causa dessa ideia tão forte, olha a força dessa ideia, tem uma coisa fora de mim, invisível, que me invade e provoca doença. É muito fácil essa concepção. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um sujeito, tecnicamente bem capacitado, que vai me prescrever uma receitinha de um negocinho que eu vou tomar e eu vou ficar bom. Olha que maravilha! É sensacional esse paradigma. Resultado, ele se enraizou nas mentes humanas de uma forma absolutamente indelével. E isso vem provocando problemas. Por quê? Porque, nos dias de hoje, o pecado original não é o mesmo. E as doenças não são as mesmas. Se vocês quiserem sentar ali, não tem problema. Eu acho que eu vou ficar com essa torta, assim. Então, o nosso problema hoje não são as doenças infecciais, são as doenças crônicas não transmissíveis. Sete a cada dez mortes do mundo são causadas por doenças que, na verdade, não têm a ver com micro-organismos. São causadas por outros fatores. Causadas por estilo de vida, causadas por hábitos e, principalmente, por determinantes econômicos, socioculturais e ambientais. Muitos deles ao nosso alcance, mas a maioria deles fora do nosso alcance. E nada a ver com micróbios. Só que, nós continuamos a ver as doenças como resultado desse mesmo paradigma. Então, eu estou tentando entender o meu infarto, por que eu estou infartando, em vez de pensar que eu estou estressado, fumando, comendo errado, sem fazer exercício, etc., etc., eu vou ficar pensando, por aí, tem que ter alguma coisa fora de mim que me permita que eu tome um remedinho e resolva o meu problema. Porque pensar toda a causalidade que tem a ver com eu estar estressado, com o meu estilo de vida, com o meu tabagismo, com a minha pobreza, com o meu trânsito que eu tenho que pegar para ir para a escola, com o meu filho que não está bem, com a minha mulher que está bebendo, com o meu patrão que não sei o quê, e com a cidade que não tem espaço verde, com a água que está acabando. Espera aí, muito mais... Remedinho, cadê? Não é um remedinho? Não é muito mais fácil? Então, a gente ignora essas causalidades e continua no mesmo paradigma. Aqui está muito enraizado. Então, eu não me responsabilizo, eu sou passivo, eu não tenho poder. A cura eu jogo nas mãos do outro, tem sempre lá um médico pronto para assumir, um médico ou o representante dele. E, como a coisa não bate, como não funciona, eu começo a pensar magicamente. Esse pensamento, que era um remédio para resolver minha vida, é um pensamento mágico. E que esse pensamento mágico vai levar ao excesso, ao consumismo, ao consumo não racional, que vai levar ao que a gente chama de medicalização, medicalização da vida, e que, por sua vez, vai levar a mais doença e mais heterogênea, como nós vamos ver. Então, eu quero consumir. Quero consumir o melhor plano de saúde, o melhor hospital, os melhores equipamentos, e eu quero consumir muito remédio, porque remédio é a minha salvação. Salvação essa, então, que é completamente assumida pela ciência. A ciência, a pseudociência, assume o lugar da igreja como um alimento messiânico na nossa salvação, e ela vai oferecer produtos, o mercado passa a ser o intermediário entre a ciência e o homem, e a gente vai ser salvo pelo consumo de produtos, que vão ser revistas, anúncios, gadgets, remédios, exames, pós-saúde, alimentos, equipamentos, ginásticos, e eu vou comprar isso loucamente, porque, de novo, o pensamento é mágico, nada disso vai solucionar o meu problema. Não há remédio pronto. Especialmente porque uma boa parte das soluções não depende de ações individuais, depende do coletivo, da sociedade. E o discurso da publicidade, que assume um papel protagonista, ele sempre amplia, ele toca muito ali no nosso pensamento mágico, porque ele amplia o poder dessas pseudo-soluções. Então, o remédio que reduz o colesterol, passa a ser o remédio que previne o infarto. O remédio que atua no cérebro de crianças, passa a ser um remédio que vai tornar o seu filho obediente, que vai curar a sua tristeza, que vai evitar a velhice, que vai virar a sua família, virar uma família Clebom. Então, esse é o que a gente chama de mercantilização da saúde, é esse consumismo que leva, muitas vezes, em si, à doença. E o que a gente chama de patologização da vida, medicalização da vida, está muito bem retratado aqui nessa charge do Quino, que é o criador da Mafalda. Se alguém não conhece a Mafalda, por favor, se retire imediatamente. Infelizmente, vocês todos conhecem a Mafalda, minha namorada, desde sempre. Então, ele retrata ali uma cidade, muito parecida com as nossas, onde está havendo um excesso de poluição, está sufocando as pessoas na rua, provocado, obviamente, por aquela fábrica que está ali. O cara vai no médico, passando mal, sufocando o médico, vê que o pulmão dele está cheio dessa poluição, dessa poeira terrível industrial, receita um remédio para ele. Vai na farmácia comprar o seu remédio. E ele vai na farmácia, compra o seu remédio, gasta o seu dinheirinho, alimenta o circo, o ano de consumo, e aí o Quino dá um close na fábrica. E, obviamente, como vocês já adivinharam, é claro que a fábrica é a do próprio remédio. Nada melhor do que um artista para nos ensinar um pouquinho as coisas da vida. Essa é uma frase de um cara que é CEO ou não, o diretor, presidente da Glaxo, se não me engano, uma das principais indústrias farmacêuticas, há uns 40 anos atrás, quando a indústria estava explodindo de lucros. Ele disse, olha, nós estamos muito ricos, mas nós vamos ser realmente trilionários quando nós fizermos medicamentos para pessoas saudáveis. Olha que profecia incrível. Olha o que os caras produzem hoje em dia. Remédios para pessoas saudáveis. É isso que está vendendo. Estatina, número um, antidepressivos e psicotrópicos, número dois. Viaga, número três. Ritalina deve estar por aí também. E vacinas, que são também remédios para pessoas saudáveis. Então, vamos ver alguns, rapidamente, alguns dos processos de medicalização da vida que nós estamos vivendo na nossa contemporaneidade. Nós transformamos o momento mais bonito da vida de um casal, o momento da criação de uma nova vida, que poderia ser espetacular, lindo, vivenciado com amor, com afeto, com deslumbre, com fascinação e contato e amor, numa crucificação da mulher, num procedimento cirúrgico, onde a mulher está tomando não sei quantos remédios tóxicos, crucificada com aparelhos e entubada por não sei quantos fios e coisa, no império do mal, que é o hospital, onde tudo é impedido, tudo é proibido. Quer dizer, no Rio de Janeiro, não sei como é que vocês estão aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, 93% dos partos em hospitais privados são partos cesários. O parto cesário virou normal. 93%, é uma coisa grotesca. É uma situação opressiva. E quem é que oprime a sociedade? Quem oprime a sociedade são os médicos. As sociedades, os obstetras, estão com uma proposta de opressão das famílias, das mulheres, especialmente. Um outro exemplo, as estatinas, o remédio que mais vende no mundo. Aposto que aqui deve ter, vocês são jovens, mas deve ter pelo menos 30% que estão tomando estatinas, apesar de serem saudáveis. O remédio para baixar o colesterol. Quanto mais o tempo passa, quanto mais estudos realmente independentes aparecem, mais se demonstra que as estatinas não fazem nada, além de abaixar um númerozinho do colesterol. Que, na verdade, essa redução do colesterol não é tão importante assim para a saúde cardiovascular. A saúde cardiovascular depende de muitas outras coisas. Depende do estresse, do consumo, da atitude de vida, do exercício, de um monte de outras coisas que não são apenas a redução da coisa ao colesterol. Quanto mais se demonstra isso, mais as sociedades médicas reagem dizendo, agora não pode ter colesterol acima de 150. Aí, dois meses depois, agora o colesterol no máximo 130. Agora o colesterol já está a 100. Se alguém não tem colesterol de mais de 100, é um fenômeno. Quer dizer, nós todos deveríamos estar tomando estatinas, engordando os cofres desses caras. Isso é mentira. Mentira. Mentira produzida por faltos estudos, estudos enviesados. Mentira produzida pelo conluio entre a indústria farmacêutica e sociedade de cardiologia. Um outro exemplo muito ilustrativo. Ah, e aí, como é uma situação da cesárea, que é uma situação opressiva, a sociedade também reage. Você tem o feminismo hoje lutando pela hominação do parto contra a indústria da cesárea. Aqui você tem um exemplo, nos Estados Unidos, este ano passado saíram cinco livros e um filme sobre, aqui a tradição, o golpe do colesterol, a ilusão do colesterol, a mentira do colesterol, o mito do colesterol. Olha só. A reação da sociedade. Uma situação opressiva e mentirosa. Na nossa espécie, aliás, a maioria das espécies, fora alguns fungos, evoluiu graças a quem? Ao sol. Se não fosse o sol, nós não existiríamos. E a indústria cosmética quer nos transformar em uma graça de vampiros, que morrem quando saem no sol. Para vender o quê? Muito fio de solar. Porque, antigamente, quando eu me formei, a gente ouvia assim, não, porque você tem uma queimadura na infância, eu moro no Rio, meu pai, eu sou branco, da Lituânia, e nasci no Rio, meu pai jogava vôlei na praia, e eu, todo dia, todo sábado e domingo, eu voltava roxo para cá. Estou esperando o meu câncer chegar. Eu passava mal, todo domingo, não tinha fio de solar naquela época. Então, quem tem queimadura na infância, essa foi a minha formação, tem um risco maior de fazer o câncer. Meu nome é o... Meu nome é o nome. Obrigado. Isso virou só o veneno, né? Sol mata, sol envelhece, sol provoca todos os... E, resultado, 30 anos, as mulheres, principalmente, não tomam sol. O que a gente tem que fazer como pediatra? Eu tenho que dar vitamina D para bebê recém-nascido? É o novo protocolo. Eu tenho que pegar um remédio e dar para bebê recém-nascido, porque no leite materno não tem vitamina D. Porque vitamina D a gente só faz tomando sol. Olha a situação absurda que a gente chegou. Me obrigando a medicalizar meus bebês. E o que eu falo para a mãe é tomar sol. Sol é essencial à vida. Não é sol... E aí, o que acontece? Depois de 30 anos de ausência do sol, nós temos câncer, depressão, distúrbios imunitários, doenças infecciosas, tudo relacionado à falta de sol. Muito curioso essa... E aí, a gente chega, então, no exemplo mais grotesco, que é o exemplo da psiquiatria, que é o exemplo que todos nós aqui já estamos trabalhando, que vimos hoje de manhã, vimos ontem. Eu vou passar isso muito rapidamente. Antigamente, também, quando eu me formei em psiquiatria, era uma especialidade para o médico, naquela coisa do status. Ah, isso é psicólogo. Isso aí é só bate-papo, que negócio de médico, psiquiatra, isso. Nunca vou fazer psiquiatria, que bobagem. Com o surgimento dos manuais, com o surgimento principalmente das novas classes de remédios antidepressivos, virou uma festa. E aí, nós transformamos todo e qualquer emoção humana. Não podemos ficar tristes, distraídos, enlutados, estímicos, eufóricos. Não podemos fazer bagunça. Hoje, deram um exemplo incrível aqui, que uma criança fica com o sumo do irmão mais de 15 dias, tem que ir para a cadeia. Daqui a pouco, o remédio não vai servir mais. Ah, e no DSM novo, tem um chamado de transtorno de comportamento opositivo do lactente, quer dizer, do lactente não, do pré-escolar, que é a birra. Tenho certeza que vai chegar bebê birrento lá no meu consultório, daqui a pouco tomando tarja preta. É sério isso, gente? Não é brincadeira, não. O bagunceiro não está tomando? Por que um bebê birrento não vai tomar? A gente está no nível do grotesco. Então, de novo, não é dizer que não existem as condições, falando do excesso absurdo e do abuso do diagnóstico. Então, a indústria farmacêutica criou uma aliança com a psiquiatria infantil, com a psiquiatria em geral, usando de métodos ilícitos do tipo falsiais, estudos, sutilmente, pagar... Vou passar para a próxima aqui. Ah, uma coisa importante também, então a gente está, além de estar medicalizando os efeitos devastadores que têm crianças normais, na verdade, nós estamos ignorando todo um universo de problemas de disfunção, como nós vimos hoje de manhã, de violência, de nutrição, de negligência, de dislexia, de abuso familiar. E nós estamos também desprezando, aliás, uma coisa bem peculiar ao médico, desprezar o trabalho de qualquer especialidade. Não tem trabalhos incríveis de fome, terapia ocupacional, fisioterapia, psicólogos, pedagogos, etc., que nós substituímos por remédios que têm efeitos colaterais. Isso tudo começa, não só a partir da criação de almoço de remédio, mas principalmente de, está errado aqui, em 1990, em 1980, desculpe, esse ato, o Beidou, que mudou completamente o paradigma da pesquisa nos Estados Unidos. Antigamente, a pesquisa era feita a partir de universidades públicas, financiadas por recursos públicos, e passou, então, esse ato determinou que a propriedade do resultado das pesquisas podia ser dos cientistas e das empresas envolvidas, inclusive das universidades. E aí, isso abriu as portas do inferno para o comércio e para o dinheiro mandarem na pesquisa médica. Então, as empresas fazem o que querem, publicam só resultados positivos, negligenciam resultados negativos, negligenciam efeitos colaterais, todo mundo fica feliz, como alguém disse aqui, o médico foi feliz, a revista fica feliz, e nenhum uso dos remédios à escola, o pai, todo mundo fica feliz, só a criança que fica infeliz. Ghostwriting, eles pegam médicos famosos para escrever, para assinar artigos escritos por eles mesmos, artigos, na verdade, de propaganda, pagam consultorias milionárias, estavam falando hoje aqui do transtorno bipolar, esse cara, Joseph Biedermann, que criou o transtorno bipolar na infância, ele recebeu em um ano 1,8 milhões da indústria que criou o remédio para o transtorno bipolar. É grotesco, gente, isso, nos Estados Unidos, é declarado, conflitos de interesse nos Estados Unidos estão declarados, o cara, quando ele escreve uma coisa, ele assina, que ele recebe de tal indústria, se ele não assinar, ele é preso, no Brasil, é óbvio, que isso não existe. Então, desde 1990 e poucos, mais de 6 bilhões de dólares foram, as empresas foram montadas e mais de 6 bilhões de dólares por diversas práticas ilegais. Isso dentro dos padrões da FDA, da Food and Drug Amicílica, que é quem aprova os remédios nos Estados Unidos. E é claro que, dentro da FDA, também existe muita influência, tem coisas desse tipo. Então, hoje, 15% dos estudantes de ensino médico nos Estados Unidos têm esse diagnóstico, 600 mil crianças subiu para 3 milhões e meio em 2014, de crianças tratadas. No Brasil, ele já viu estatísticas hoje de manhã, e eu gosto muito dessa frase, se Einstein, Steve Jobs, ou John Lennon tivessem nascido em nossa década, eles teriam sido classificados como portadores de algum transtorno e medicados. E o mundo teria perdido essa genialidade toda. Aqui, só umas amostras grátis muito impressionantes de como é que, nos Estados Unidos, se comercializa, nos Estados Unidos, é permitida a comercialização, marketing direto de remédios ao paciente. uma coisa que você botar depois da anúncia é consulte o seu médico, não sei o que, não sei o que. Eles fazem coisas desse tipo assim, olha. Adoral, que é a nossa Ritalina, um tipo, revela o seu potencial. Finalmente, as frases são, a mãe abraçando o filho, finalmente, beber de casa com o nível da sua inteligência. Meninos, amigos, chamam eles para se juntar ao grupo, pertencimento. Horas de família que são realmente horas de família. Olha só, a maldade disso, o menino que sai de um monstro e vira menino de novo. Olha, a ideia que isso passa para uma mãe que está sofrendo com o filho que tem um problema de comportamento. O remédio tem esse poder de transformar o monstro no menino de novo. Hoje eu tive uma boa nota, hoje eu fiz um bom amigo, que bom dia, que dia maravilhoso. E esse aqui, para mim, é o mais perverso. É um anúncio que coloca várias frases, um filho que chega em casa, abraça a mãe por trás e fala assim, obrigado por levar o lixo para fora, vamos brincar de um jogo, parabéns pelo seu bom dever de casa, você quer trazer os seus amigos aqui no sábado? É muita perversidade isso, para mim, é uma violência publicitária, com uma violência química. Oi? Cinco minutos? Não, eu comecei três e cinco, são três e vinte e cinco, comecei três e sete, dá um tempinho mais. Então, vamos lá. Vou parar isso aqui tudo, que isso não nos pertence. Não, então, só para falar um pouquinho da infância, para localizar a infância, a gente tem hoje crianças viciadas em jogos desde cedo, assistindo televisão a maior parte do tempo, bebê já com seus tablets, uma foto assim, essa imagem é muito impressionante, que é o momento em que o bebê está desenvolvendo a primeira atividade consciente, transformar uma atividade vegetativa numa atividade consciente, que ela precisa de consciência justamente do que o mercado oferece, a inconsciência. Quem jogou a dedanha com o papai e a mamãe no carro aqui? A dedanha? Os conhecem a dedanha? Pois é, eu jogava a dedanha, joga até hoje, hoje em dia tem que ter dois DVDs no carro, um não basta. Entretenimento permanente, os desenhos animados mais elétricos do que essa palestra, crianças na televisão assistindo horas e horas de anúncio de junk food, sem dormir, porque fica até tarde, os pais chegam tarde, então o sono do bebê hoje é o principal problema do consultório pediátrico, comendo junk food, porque a mãe chega tarde por causa do trânsito, não tem dinheiro para pagar, nem todo mundo para ter empregado, cozinheiro, nem cozinhar, comendo porcaria, é claro que comendo porcaria industrializada, feita para viciar, ele não vai conseguir sequer comer comida natural, e aí chega no fim de semana, é claro, finalmente vai ter um momento onde vai conseguir conviver com os pais que chegaram todos os dias, 11 horas da noite, e além de chegar tarde, ligaram a televisão e ficaram se respondendo no meio do trabalho, então no sábado, domingo, finalmente eles vão para o parque, brincar com seus filhos, levar para a natureza, nem ir para o balanço, não, só que não, vão para o shopping, e aí mais consumismo, e autoridade, autoridade da família, antes o pai era o guia, a grande autoridade, o sujeito que trazia tradição, que trazia o norte para as pessoas, hoje em dia, essa é, se você ver todos os desenhos animados, o pai tem esse tipo de perfil, não é só no Simpsons, isso, são os publicitários, não é à toa, gente, é publicitário tirando a criança do domínio dos valores dos pais para colocar, para dizer, nós é que estamos aqui, nós somos muito mais espertos, seus pais, vocês escutem a gente, então, nossas crianças estão recordistas de tempo de televisão, passam horas à frente, ainda atrevendo, porque vão pouco à escola, nos Estados Unidos, nós temos oito horas de escola aqui, nós temos três ou quatro, muitas vezes, e viram essa loucura de consumo, os valores associados ao consumismo, à publicidade infantil, felizmente, já há fotos do grotesco da erotização, preparem-se, porque vocês vão passar mal um pouquinho, isso aqui é uma foto de um outdoor que foi proibido no Rio de Janeiro, uma das poucas proibições, uma menina de sete anos, com uma salsicha na mão, maionese em volta, da boca, e está escrito use lambuse, é um anúncio de pedofilia, isso é um publicitário que botou isso no outdoor, esse cara não foi preso nem nada, eu há pouco tempo coloquei no meu blog sobre um ensaio da Vogue, eu tive dois milhões de visualizações, inincreditável, crianças de oito, nove anos, em poses sensuais, de pernas abertas, fazendo a insinuação que ia tirar a roupa, boquinha aberta, dedinho, uma coisa assim que a publicidade não tem o menor limite, mas felizmente nós temos conseguido colocar limites na publicidade, existem hoje redes, estamos falando de redes de espiritualização, essa é uma rede importantíssima, o Movimento Infância Livre de Consumismo que trabalha contra a publicidade dirigida a crianças de uma forma muito bonita, vale a pena vocês conhecerem, inclusive. Vamos passar isso aqui, rapidamente, então, mais uma vez falando, chegando na questão da vida urbana, da vida moderna, a gente trocando a alimentação saudável pela alimentação tóxica, industrial, trocando a atividade de fora, quando eu era pequeno, o castigo era ficar em casa, agora o castigo é ir para a rua, o McDonald tinha uma fazenda, não tinha, hoje em dia não é bem uma fazenda que ele tem, então, aí a evolução da obesidade infantil como uma epidemia por diversos fatores, e aqui, um exemplo de como os médicos estão trabalhando para combater a epidemia de obesidade infantil, que você tem uma receita de desmame para uma criança de seis meses, onde o cara pescava assim, duas bananas pratas sem semente, por favor, porque semente é uma coisa perigosa, amassadas com garfo com uma colher de chá de Nostom, dois biscoitos mais ina e mel caro, que é o açúcar mais tóxico que tem, e se não tiver mel caro, você pode colocar leite moça, porque também vale a pena, é uma beleza, enfim, assim os médicos estão contribuindo para isso, para a carga da obesidade estar se transformando no principal assassino no mundo. mais três minutos e estou acabando. Só para terminar os nossos últimos pecados, o pecado do smartphone, e tudo o que ele representa de maravilha na nossa mão, ele traz o mundo e todo tipo de serviço para a nossa mão, fica tudo ali ao nosso alcance, e, por outro lado, a gente, com o exagero, transformando esse paraíso no inferno e criando novas doenças a partir do excesso de uso, sempre o excesso, gente. Assim como no Brasil nós temos o excesso de desigualdade que é o nosso pecado coletivo, a desigualdade que mina, aqui você tem um gráfico que mostra a relação entre renda per capita e bem-estar da criança. Quando você coloca renda per capita, ali tem os países mais desenvolvidos do mundo, os 15, 20 países mais desenvolvidos. Contra a renda não tem padrão nenhum, uma sociedade rica ou pobre, mais rica ou mais pobre, não tem tanta diferença em relação ao bem-estar infantil. quando você vai para a desigualdade, olha o que acontece, tem uma relação perfeita, quanto mais desigual a sociedade, pior a saúde e o bem-estar da criança. E nós somos recordistas em desigualdade, em São Paulo, inclusive, talvez seja um dos principais exemplos, não é à toa que a gente tem uma imagem desse tipo, que é a imagem mais marcante de São Paulo. A desigualdade está em todos os aspectos da nossa sociedade. Vamos passar isso aqui. na nossa segurança, a gente clama por segurança, quando a gente deve aclamar por paz, a paz que vem da igualdade. Bom, na discussão eu volto a esse assunto, mas eu sou muito idiota, achar que eu vou conseguir passar esse live de 12h e meia hora, é ridículo. Então, só para terminar, falando das redes, estamos falando aqui já de saúde ambiental, nós estamos diante de um colapso civilizatório, estamos com o nosso excesso de consumimento, estamos chegando a um colapso, esse colapso é absolutamente consensual entre os cientistas, inclusive, o que confirma o colapso é o fato desse imbecil dizer que não tem colapso. Então, se ele está falando alguma coisa, não é Cida? Se ele está falando alguma coisa, a gente acredita no oposto. Então, desculpem a posição meio pessoal, mas enfim, o cara que diz que as mudanças climáticas são boas para o mundo, quando 97% dos cientistas e instituições científicas do mundo falam o contrário. E os estudos estão mostrando que existem dois grandes ações que podem reduzir o impacto dessas mudanças climáticas da catástrofe que vem por aí. Uma é, claro, tem relação com atitudes ambientais, então, reduzir consumo, reciclar, reduzir o crescimento populacional, utilizar novos recursos, mudar o padrão energético, o que a gente já sabe, mas a desigualdade, a redução da desigualdade é fundamental também para que a gente possa ter uma redução do impacto da mudança climática e da crise ambiental. Porque a desigualdade ela favorece a permanência dos padrões. Quanto mais uma elite forte detém o poder, ela que se beneficia da situação do status atual e vai ser a última a ser prejudicada, ela vai reter a situação o máximo possível. Então, vários estudos mostram que é importantíssimo essa redução da desigualdade. Nós não estamos caminhando nessa direção, apesar de termos feitos progressos nesse sentido, e a gente sabe hoje que a convergência entre saúde e meio ambiente é muito importante. Então, para falar dessa rede finalmente, tudo que faz bem é saúde, faz bem é natureza e vice-versa. E, para a criança, é fundamental para a sua saúde, para a sua imunidade, para a redução. É um, inclusive, um antigo do pau, do IDH, para a obesidade, para o rendimento escolar, faz bem para todo tipo de pessoas, de doenças, só colocando espaços mais verdes e reduz as diferenças de saúde entre ricos e pobres. Então, nós temos que ter essa proposta para nossos filhos, para nossa sociedade, como aqui, um exemplo também de uma bela campanha do Instituto Alana, de redução do consumo, de brincadeiras da natureza. E a brincadeira, quer dizer, a natureza, ela pode, estou encerrando com isso, ela pode justamente nos trazer a possibilidade de crianças que estão experimentando a natureza, não é só que elas precisam da natureza, precisam estar no meio ambiente porque elas vão se beneficiar disso, mas também o nosso, a nossa civilização vai se beneficiar do contato com as crianças com a natureza, porque elas vão experimentando a natureza, elas passam a amar a natureza e podem, então, defendê-la no futuro. A gente só defende aquilo que a gente ama. Então, essa é uma proposta que campanha crianças já para fora, estimando o contato da natureza e também levando as crianças para fora com políticas públicas e reclamar o espaço público para uma cidade mais justa e mais humana. É isso que eu queria falar principalmente. Muito obrigado e desculpem aí o acerto. Obrigado. 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 Obrigado.